Hummm, é bom demais, Júnior! Estão todos caladinhos! Ihuuu! 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 Queima que caralho! Agora não tem que segurar, viu? Não tem que segurar! Eita porra! Ihuu! Ihuu! Ah, meu Deus! Eu já pedi tanta força, Deus! Que eu acho que isso é uma mentira! Acho que isso é uma mentira! É uma pesadela! Que a gente passou outro negócio desse! Mulher, pelo amor de Deus! Chora não, bebê! Ihuuu! Tão todos caladinhos! Ihuuu! Ihuuu! Chora não, bebê! Aconte! Olha a gata! Olha a gata! Ihuuu! Ihuuu! Não se apeguei! Não! Não se apeguei! Chora não, bebê! Ihuuu! Ihuuu! Uhuuu! Ihuuu! 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 Chora não, bebê! É roxo! É roxo! Ei, Vermelho, vocês não gostam de filmar? Filma aí a lapada que vocês vão levar. Ó, 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 o Vermelho, ó, pa, peipou, acabou, o Vermelho acabou, o Vermelho acabou! Acabou! Acabou, o Vermelho acabou! Acabou! Olha a pesquinha de vocês! Toma! Eita! Toma! Toma a pesquinha de vocês aí! Toma! Acabou! Acabou! E, Vermelho, deixe de onda aí, pode se confortar, tem dois doidinhos aí, que só sabem pudejar. Caladinhos vão ficar, e com a lapada com certeza vão vibrar. Vocês querem a prefeitura, o povo não vai negar, vamos dar um mano e barro pra vocês governar. Doidinho, pega a câmera e venha logo filmar. Olhe no DVD, avisa que vou levar. Acabou! Acabou! Vermelho? Acabou! 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 Quem? Eu? Votar em Vermelho? Tu é doido! Voto nada! Eu? Votar em Vermelho? Tu é doido! O Vermelho acabou! Acabou o Vermelho! O Vermelho acabou! Vão perder! Vão perder, Vermelho! Hum, é bom demais, Júnior! Olha o movimento É hora de dar tchau, viu? Segura a pressão, viu? Toma! Toma! Toma no paradão! A lapada tem pressão! Saque o nego rico! Forra do movimento! Tira-lhe é! Vai! Eu nunca quis cuidar de mim, coraçãozinho de cima, essa é pinta, eu volto atrás, não quero mais, eu só lamento, um desenho da infância, aumentou minha confiança, pra você não sofrer o que eu sofri, eu vou te ensinar o que eu aprendi, eu jogo a mãozinha pra cima, esquece o que faz mal, balança pro lado e pro outro, e nessa bagaça pro encontro final, é hora de dar tchau, é hora de dar tchau, se você tá namorando e tá chegando pra dar mal. Tchau!